Salve, salve galera, aqui é o Ander Show, tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Nossa, que luz, nossa, solta bem a cara Mano, se você é novo no canal, se inscreve aí, vamos bater 300 mil inscritos, solta muito pouco Pra você que não me conhece, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Que é arrobaanderson, segue todo mundo lá, mano, tô quase batendo 300 mil inscritos Seguidores, caralho Nossa, mas é tão zica que nós estamos dando para o YouTube no Instagram E é nóis família, eu fui pra uma festa aqui, mano, do show do Matuê Eu só queria ir pra ver o Matuê, tá ligado? Mas acabaram me expulsando da festa, uma mulher lá, acho que ela não foi com a minha cara Sei lá, ela me expulsou Aí eu fiquei lá fora, eu nem vi o show Não, eu cheguei atrasado ainda, não vi o menor R.M.R. Mas pelo menos eu gravei um vídeo com ele Mas é isso família Eu acho que eu vou juntar esse vídeo aqui junto com o encontro Então vai estar esse vídeo Mais um vídeo do encontrinho que eu fiz aqui em São Paulo Junto com o Natan e com a Vivi Salve, salve galera Deixa o like Quantos likes? Um 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 não, vô Olha, 30 mil Um like, 30 mil Isso aí É Deixa 30 mil likes Deixa 30 mil likes Isso aí Fala galera Agora eu tô indo lá pro encontro de inscritos lá no Ibirapuera Que é o Natan, da Vivi, eu também vou Vai o Henrique Mendeiro, sai aqui Cadê o Henrique? Tá perdendo, você quer uva? Uva? É Eu? É Cadê a uva? A gente tá comendo a catarola aí, bota? Pô, não trolado, não é? Não é o caso que vocês fizeram, velho Vai usar aquela uva, sei lá, ela é de que tal uva É fake, é de plástico Mano, vocês fizeram eu morder aquela uva, velho Só não gostar mais do que vem na boca do filme Fala galera, agora a gente vai lá pro Ibirapuera Encontro de inscritos, fala Henrique Mano, só se eu faço uma pergunta, você está pronto pra travar a Ibirapuera? Não vamos travar não, vai ninguém Vai o Natan, o Natan vai travar a Ibirapuera hoje Vai o Henrique, que dia entrou Eu chamei, viado, eu chamei É, agora vai com nós Essa Juliette, que está parecendo um bizoso Então galera, deixa 30 mil likes nesse vídeo aí Se inscreve no canal, se não me conhece Me siga no mensalinho, está aparecendo aqui embaixo Que é arroba undershow1 30 mil likes, parceiro É 32 mil likes nesse vídeo Meu irmão vai estar bem, primeira vez que meu irmão vai pro rolê Finalmente, ô louco Já está com roupa maior que ele, minha roupa Essa corrente aí, mostra, hein Essa corrente aí, mostra, hein Então é isso galera, a gente vai partir já Fica aí com o vídeo, vai estar muito foda É nóis Aqui numa festinha, segura aí Mano, você é louco, mano, muito hype essa festa aqui na Svider Cadê eu filmar ele? Mano, eu estava filmando, ó Dá uma liga, viado Encontro de inscritos do Undershow Tem que lembrar aquele copinho aqui Segura aqui Eu falei, pode estar com a minha Tira pra mim, caralho Tira pra mim A gente está atrasado aqui, por causa que ele parou Eu parei, você parou, já é duas e meia, velho Falta três horas no Ibira, você sabe o que é isso? A gente vai chegar muito atrasado Muito atrasado 52? Família, a gente está atrasado agora, a gente está indo pra... Pra onde que vai sair? Ibirapurara Vai sair indo lá pro Ibira Que hora que era o encontro? Três horas Nós temos 20 minutos pra chegar lá e nós estamos em Santo André Tem meia hora Fala aí Henrique É, mano Culpa de quem, né? Culpa de quem, né? Quem foi e parou? Quem falou que parou a escola infantil ali? Parou a escola infantil? Ah, poxa Se tivesse 10 anos a menina é muito Galera, dá um liga Nós estamos indo pro Ibirapurara agora, entendeu? Mano, nós já estamos super atrasados, tá ligado? Mas parece que alguém... Não dá nem perceber na hora Dá um liga Zucu ele, zucu ele, zucu ele Ó, capotou, velho Mano, como assim, velho? Nós já estamos chegando e o cara dormindo, velho O quê? O quê, o quê, maluco? Acorda, doido Que sono, né? Você encontra hoje, doido Não dormiu, acorda Não, ele sabe, por causa que eu estou saindo dessa animação Ah, eu estou vendo essa animação, ó De nada, tudo bem Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver Família, ele falou que a gente chegou É agora É agora, é agora Tem muita gente Mano, tá lotado, cara Tá boa, viado A bombeta é das gringas Pogos que tem aliado, você tá carro e moto, nunca foi meu Deus Mãe, dá um só bem mãe, dá oi, moça, dá oi né Mas vai também pode Lógico Ele tirou já a foto igual Eu acredito que você tirava Espera ai, eu vou tirar Não, não Você me deu as malas, eu tava com você Eu Obrigada Obrigado, de novo Muito super Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixa a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Né? Nossa, olha que fundo bonito Gente, você campeou meu risco Você campeou meu risco, viado Aqui, ó Oi Vou tirar meu vlog, eu sou blogueirinho Gente, tô passando muito mal Ó A comida é boa, né? Maravilhosa Gente, eu nunca comi num cartão ruim, mano Tão ruim, eu tô passando mal O cara me enganou, ele falou que ia vir um contrafilé Veio um... Veio um filé de frango Tá boa a comida aí, Bruno? Subiu o Bruno? Não, eu pego... Subiu o Bruno, parece a loja Loja não, sei lá o que é isso Mas é contrabandeado, velho É contrabandeado Eu acabei de jogar nesse Padre Jordan Meu copo tá cheio Já já ele transborda A gente tá indo aqui pro Plaza Trombar o Biel pra nós ir pra festa Fala aí, Biel Artinho, família, tá ligado? Põe a música aí, Biel A gente vai lá pro Reale, show do MC Hariel Quem mais? MC Hariel e quem mais? Sou MC Hariel A gente vai lá pro show do MC Hariel A gente tá indo aqui lá pra festa Olha com quem que eu tô aqui Não tá dando pra ver porra nenhuma Vai, foda-se Só meu cabelo Só o cabelo Ele quer evitar MC Pedrinho Já saquei a sacada aqui Metade preta com a metade amarela Só falta uns dentinhos pro Pedrinho Que é de... Essa torta já tá vindo, pai Já dei Nossa Tchau, tchau Família, acabei de acordar aqui ó Eu tô aqui com a senhora Agora eu vou lá pro meu prédio pra me trocar Porque hoje tem show do... Do... Do Tuei Do menor Invejoso Se fudeu, fudeu, ferrou Deus abençoou Família, a gente vai no McDonald's aqui ó Tem miséria, vai lá aí Mas claro que nossa vida vai vender o rim Vai vender o rim, mas o bagulho vai ficar bom Gente, ele não parece comigo? Gente, quem acha que ele parece comigo? Comenta aí embaixo Irmão Gêmeo do Ander Show Comenta todo mundo aí embaixo Eu quero ver, ele parece muito comigo, velho Olha Luciano Show Luciano Show Mano, é muito lanche, isso daí é louco A gente chegou aqui na festa agora E vamos entrar e eu tô morto Tô com muito sono, isso aí é louco Ó, um salve-salve, um forte abraço para o meu nome É nóis, tchau Derrubamos a The Choice, esquece Tamo junto Eu tirei essa porra da lama Não tinha nada, agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família Um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex, me ilumina Diamante eu pulo no dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca Foda-se tudo, quem manda é a 30 Foda-se tudo, quem manda é a 30 Foda-se tudo, quem manda é a 10 Música A torta-se tudo, quem manda é a 30 No ApenasSense É o fode-vão É o fode-vão Família, a gente entrou lá dentro Mano, não dá nem plantar Tá muito quente A gente saiu aqui fora pra tomar um ar, né? A gente tá fora da festa de novo Família, tá uma energia muito boa aí dentro Entrei lá Bateando bem do palco, não consigo gritar Cê é louco, quase chora Nossa, mano Eu amo muito vocês, juro, juro Muito, muito, muito Sério, mano Na tarde perdi o show do Menar MR Quase que eu chorei Mas eu consegui gravar ele Cota É trombar o Matuei Pedi um salve o Matuei Tirar uma foto com o Matuei E é isso 30 no comando Tô parecendo um ET aqui com esse Galvez É bravo Vou ser rapido E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Escura que ninguém constrói Certo Por que? Eu tô com um pé de perigão Toda sua foto eu quero pra sempre o ventão E o Big 3 Let's go Galera, pra quem não tá entendendo nada, mano Nessa parte eu tava sendo expulso pela mulher por causa do seguinte Primeiro, quando o Matuei chegou eu não tinha pra onde ir Eu queria ver o show, eu subi no camarote Que era reservado pra aniversariante, mano Então aí subiu uma organizadora lá Me expulsou, falou um monte pra mim Não veio todo mundo, aí beleza, eu desci Aí eu fiquei ali embaixo do palco Onde eu tava gravando uma cena, sei que eu vou mostrar agora E ela desceu lá de novo, ficou muito brava comigo Falando que era pra mim ficar lá no meio da pista Junto com todo mundo E eu falei, mano, não tem como eu ficar no meio da pista Por causa que, mano, não sei se vocês viram aí Mas tinha muita gente em cima Aí eu falei que ia ficar ali no canto Eu tô quietinho, ela foi lá e começou a gritar comigo Ela se exaltou e pegou E me colocou pra fora da festa, aí foi isso Muita gente viu lá, teve muita gente que gritou na hora Criticou a mulher por tá me colocando Sem eu ter feito nada pra fora, mas é isso Perdi o show do Matuê Agora eu tenho que esperar a próxima oportunidade Pra esclarecer aí, pra quem não entendeu nada Mas paciência, foda-se a organizadora O que importa foi o carinho de vocês, que foi incrível nessa festa Eu amo muito vocês, tamo junto, família Ander, show Família, queria falar que eu tô puto com a menina dessa organização Família, a gente chegou aqui agora em casa Eu fui muito, fiquei muito triste Porque me expulsaram da festa Na hora do show do Matuê Me expulsaram, a menina lá me puxou Sei lá, a menina da organização me puxou E me tirou da festa Aí eu fiquei lá fora, nem vi o show do Matuê Fala aí Me narra meio lote, demais Expulsou nós Mocuzona, tio Triste Muito prego Fui expulso da festa Pelo carinho de vocês no encontrinho Foi muito foda, mano Muito obrigado, de verdade Então, mano, esse foi mais um vídeo no meu canal Se você gostou, não se esqueça de deixar o like E se inscrever E, mano, esse daqui não foi um dos meus melhores vídeos Mas eu vou trazer mais vídeo melhor Por causa que, mano Eu não gravei nada no show do Matuê Que era pra ter sido o meu vídeo principal, né Mas é isso, é nóis Tamo junto Se inscreve aí no canal, mano E deixa o like Se viu até aqui, comenta a hashtag Matuê Porque o Matuê é zica Então é nóis Tamo junto Falou Até o próximo vídeo, família